E aí, beleza? Estamos no Natal de 1955, na base do exército de Douglas, no Novo México, onde o professor Brum pediu para Hellboy, ainda moleque, desligar aquele programa chato do Wood Doge, onde Hellboy acreditava que ele era um boneco de verdade. Hoje era hora de dormir mais cedo, pois era noite de Natal para esperar o Noel descer a chaminé, mesmo não sendo muito uma chaminé. Então, antes, Hellboy pediu para o seu pai contar uma história, e aí sim, ele escovaria os dentes e iria dormir. Então, o professor Brum contou a ele uma história nos Primórdios da Terra, onde um homem travou uma guerra infinita contra elfos, ogros e globlins, e muito sangue de criaturas mágicas foram derramadas nessa guerra. Então, Balor, o rei de um braço só, buscava uma solução para tanta desigualdade. Então, um dia, o ferreiro mestre dos globlins se ofereceu para criar um exército dourado mecânico, 70 vezes 70 soldados, que nunca conheceriam a fome e nem poderiam ser detidos. O príncipe Noada, então, implorou para que seu pai concordasse, e assim o rei o fez. Porém, uma coroa mágica foi forjada, a única capaz de controlar o exército dourado. E agora, o mundo das criaturas estava protegido, e assim que os humanos marcharam para a guerra, sentiram a terra tremer e o céu se escurecer com as formas monstruosas do exército dourado. Os humanos foram dizimados pelo exército, que não sentia remorso e nem dor. No entanto, o coração do rei pesava de arrependimento, dividindo a coroa em três partes, dando uma parte para os humanos e duas partes para as criaturas mágicas. Em troca, uma trégua foi estabelecida. Os homens ficariam na cidade, e as criaturas mágicas os donos das florestas. E isso seria honrado pelos seus filhos e os filhos dos seus filhos até os fins dos tempos. Porém, o príncipe foi o único que não gostou dessa trégua. Se exilou, prometendo voltar assim que seu povo precisasse. E o tal exército dourado ficou escondido nos confins da terra, esperando o dia que sejam comandados novamente. Só que para o pequeno Hellboy, aquilo era apenas uma história, e que esse exército não existia. Mas o seu pai, o professor Brum, sabia que um dia a Hellboy descobriria a verdade. Nossa! Algumas décadas depois, o príncipe Noada se preparava na parte abandonada do metrô. Esperando seu amigo e capanga, o senhor Wink, para levar as caixas contendo criaturas à superfície. E ele ainda não tinha as alimentado. Então, naquela noite, no museu de Manhattan, estava havendo um leilão de antiguidades. E foi ali que o príncipe Noada chegou, abatendo um funcionário. Uma parte da coroa do seu pai estava sendo leiloada nesse local. E segundo o anfitrião, era uma parte de uma cultura há muito tempo perdida. Mas o príncipe interrompeu essa hora, dizendo que nunca esteve perdida, talvez esquecida pelos humanos. Mas ainda continuava muito viva. Ele disse que estava ali para reivindicar o que era dele por direito. E o seu capanga, o senhor Wink, já tinha derrubado os guardas com seu braço mecânico. O príncipe, então, jogou uma criatura com o olho só na cara do anfitrião. E pegou a parte da sua coroa. Pedindo para que todos ficassem calados. E o que ele libertaria daquelas caixas, era para os humanos se lembrar que um dia, já tiveram medo da escuridão. Mais tarde, na agência de pesquisa e defesa paranormal, Tom Manning conversava com Abe. Sobre Hellboy custar uma fortuna aos cofres públicos. Pois ele tinha que apagar cada foto e vídeo que ele pousava. E fazia pouco caso dele, colocando a foto dele por aí, para fazer de mira. A agência também capturava outras criaturas. Mas o que preocupava o agente do FBI, nem eram essas criaturas do inferno. E sim, o temperamento de Hellboy querendo aparecer para a mídia. Mas, segundo Abe, era para a gente ter um pouco mais de paciência. Porque Hellboy e Liz estavam se adaptando como casal. E tinha dias bons e ruins. E hoje, parecia que não era um dia tão bom. Onde Liz estava furiosa, fez voar a porta de quase uma tonelada. Para dar uma lição em Hellboy. Ela estava tão brava, que estava pegando fogo. Literalmente. Ela é louca! O problema é que Hellboy era muito desorganizado. E ela precisava do seu espaço. E já não estava mais aguentando aquela situação. Porém, o alarme tocou. Era hora de trabalhar. E o agente Manning tentou comprar Hellboy com charutos cubanos. Dizendo para ele entrar e sair sem serem visto. Pois precisava que ele fosse mais discreto. O local que foram era justamente o leilão de Manhattan. Onde tinha 70 pessoas por ali. Porém, não houve nenhum sobrevivente. E nem corpos. Estavam investigando o que aconteceu. E segundo Abe, as caixas tinham um selo real. Usado apenas em períodos de guerra. E ele também sentiu que estavam sendo cercados por pequenas criaturas. Na verdade, entidades mágicas. Conhecido como Fada dos Dentes. Que devoravam suas vítimas. Não deixando nada para trás. E sempre começavam pelos dentes. E naquele momento que uma parede mostrou o movimento. Abe tocou na barriga de Liz. E descobriu que ela estava grávida. Enquanto isso, um agente encontrou uma Fada dos Dentes. Achando a criatura bastante bonitinha. No entanto, era muito perigosa. E Hellboy pegou a criatura com sua mão gigantesca. E a esmagou. E foi nesse momento que todas se revelaram. Dezenas de Fadas dos Dentes voando por ali. Foram para cima dos agentes. E realmente só deixavam os ossos para trás. Então Liz teve uma ideia de queimar todas aquelas criaturas com seu poder. E Abe e o agente tinham que se esconder no cofre no andar de cima. Porém, o agente não teve nem chance. Foi devorado pelas Fadas dos Dentes. E Abe ficou até com dificuldade para entrar no cofre. Então Liz estava quase explodindo. E pediu para Hellboy sair da janela. Mas ele não estava ligando para isso. Queria mesmo era que o mundo o vesse. E assim que Liz soltou o seu poder, ele voou pela janela. Caindo em uma viatura da polícia. Toda a imprensa por ali já queria saber o que era aquela criatura vermelha. Que ainda atirou em duas Fadas dos Dentes. Ele disse ao agente que talvez agora todo mundo tinha visto ele. Se tornando agora uma coisa que ele sempre quis ser no mundo humano. Uma celebridade. Já o príncipe Noada foi visitar a Câmara do Conselho dos Elfos. Onde foi convocado, mesmo sendo príncipe, teria que deixar sua arma. Ele já queria causar um conflito por ali. E só não fez isso por causa da sua irmã, a princesa Nuala. Que pediu que ele entregasse as armas. Já Hellboy tinha se tornado notícia em todos os canais. Mas a discussão era se ele estava do lado dos humanos ou não. Claro que o único que estava se divertindo com isso era o próprio Hellboy. Pois ninguém ali na agência gostou de se expor. Principalmente Liz. E já que ele tinha ridicularizado o agente Tom. O governo tomou outras medidas. Mandaria um agente novo para tomar conta de Hellboy. Já o príncipe Noada foi convocado pelo seu pai, o rei Balor. Para saber o porquê ele rompeu a trégua contra os humanos. E atacou eles de forma violenta. Em sua defesa, disse que estava fazendo isso para libertar o seu povo. Dizendo que os humanos em sua ambição destruíram as florestas para aumentar seus domínios. E afugentou as criaturas mágicas e aquilo não era vida. E mesmo o rei dizendo que a parte deles era honrar a trégua. O príncipe Noa queria convocar uma guerra. E usaria o exército dourado para recuperar o que era dele por direito. Estava ali para que seu pai desse a parte da coroa para ele. Para libertar o exército dourado. Porém, usar tal arma era proibido. Segundo as leis do rei Balor. E se ele realmente queria isso. O príncipe Noa seria condenado à morte. Dando o veredito final para o seu filho. Mas não foi bem isso que aconteceu. O príncipe Noa tinha treinado para esse momento há muitos anos. Acabando com todos os guardas do seu pai. Mostrando que era um poderoso espadachim. Extremamente habilidoso. E tinha forte ligação de sangue com sua irmã. E mesmo assim, atacou os últimos guardas. E matou o rei Balor, o seu pai. Pegando a segunda parte da coroa. E a terceira parte estava com sua irmã, a princesa Noala. Mas ela acabou escapando. Sabendo da maldade do seu irmão. Enquanto isso, na agência de pesquisa paranormal. O novo agente chegou. Ele se chamava Johan Krauss. E era especialista em ectoplasia. Só que na verdade, parecia mais um mergulhador. Era extremamente inteligente. E tinha uma estranha e poderosa habilidade. Chamada teleplastia. Uma forma através do ectoplasma. De controlar criaturas inanimadas. E foi assim que colocou uma fada do dente. Que trouxeram de volta à vida. Já dizendo que Hellboy era grosso, bruto e meio burro. Já que foi ele que o matou. Porém, explicou de onde veio. Do comércio do submundo das criaturas mágicas. Chamado Mercado dos Doentes. Que depois da informação. A pequena fada acabou morrendo. Pois o ectoplasma não durava muito tempo. Só que esse lance de Mercado dos Doentes nunca foi encontrado. Mas segundo informações de Johan Krauss. Estava embaixo da ponte do Brooklyn. Então toda a agência de pesquisa foi até lá. Cheio de artefatos. Que poderiam localizar os portões das fadas. E Hellboy estava se sentindo meio intimidado. Pelo agente Krauss. E lá embaixo da ponte do Brooklyn. Seguiria uma velhinha. Que segundo informações. Era uma criatura que tinha medo de canários. E se alimentava de gatinhos. E Hellboy como adorava gatinhos. Não iria deixar aquela velha devorá-los. Se revelando para ela. E com um canário. Forçando a mostrar a entrada do Mercado dos Doentes. No entanto tinha uma combinação. Que apenas quem já passou poderia saber. Começando uma discussão com a velha por ali. E como ela não colaborou. Hellboy deu logo um belo soco na velha. Essa é sua técnica de investigação? Ela disse nunca. Com suas habilidades. Johan Krauss conseguiu a combinação certa. Para abrir o portal. E agora estavam no Mercado dos Doentes. Cheios das mais diversas criaturas. E Hellboy já estava se sentindo em casa. No entanto. Abe descobriu uma pessoa. Com um símbolo real. Disfarçado. E resolveu segui-la. Já Johan Krauss estava tentando tirar informações. De quem comprou o Fada dos Doentes ali no mercado. Mas quando viram o símbolo real. Aí que não iriam falar mesmo. Só que com Hellboy as coisas são diferentes. A criatura ficou discutindo com ele. E já levou um belo gancho. Voando para longe. Porém na base do tapa. Com o que estava por ali. Revelou que foi o príncipe Noada. Que comprou as fadas. E também ele tinha rompido a trégua. E falava-se em guerra contra os humanos. O interessante é que o monstro tinha um bebê. Mas não era bem um bebê. E sim um tumor. E Abe seguiu a pessoa encapuzada. Que entrou em uma loja de mapas. Só que não era só Abe que estava atrás dela. E o capanga do príncipe Noada também. Ali na loja ela mostrou o símbolo real. E o atendente mostrou a ela o mapa. Deixado pelo seu pai. Onde estava a localização do exército dourado. Abe entrou na loja também. E ali ela o confrontou. Dizendo o porquê estava seguindo. E ele tentou explicar e dizer seu nome. Mas ela apontou uma adaga. E também com dons psíquicos. Percebeu que ele estava realmente falando a verdade. Se apresentou dizendo que era a princesa Noada. No entanto o Winx entrou na loja atrás dela. O capanga começou a atacar Abe. O jogando pela janela e pediu para a princesa correr. E ficou ali se esquivando dos ataques do grandalhão. Só que nessa aí o vermelho apareceu cheio de mar. Diz que iria dar um jeito na criatura. No entanto acabou levando foi um soco do seu braço mecânico. Ficando irritado por ter perdido seu charuto. Na sequência foi uma luta de força bruta. Só que Hellboy ainda estava levando a pior. Porém uma coisa é que Hellboy tem é um braço resistente. E no choque de socos fez a criatura até chorar. E depois até derrubou o capanga pedindo para ele não levantar mais. Perdendo um dente na sequência. Mas o monstro era resistente. Levantou e iria atacar Hellboy. Só que dessa vez se ele atacasse o vermelho iria ser uma péssima ideia. Ficou preso em uma prensa. Sendo esmagado pela máquina na sequência. Hoje já era. As criaturas vendo que o capanga do príncipe tinha morrido foram avisá-lo. E o príncipe Noada ficou surpreso de ter perdido seu amigo. Já a princesa saiu do mercado com eles e explicou a Hellboy que o irmão dela precisava daquela parte da coroa e do mapa para encontrar o exército dourado. Ela iria voltar com eles para o departamento. Mesmo contradizendo o agente Krauss. Só que nesse momento o príncipe Noada também apareceu. Diz que sabia que Hellboy era um demônio que veio para a terra para acabar com o mundo dos humanos. E mesmo assim ainda ficava do lado deles. E com um artefato dourado em sua mão, dentro tinha um feijão dizendo para matar Hellboy. Jogou o pequeno feijão saltitante que precisava de água. E consequentemente acabou caindo em muita água no esgoto. Então do chão emergiu uma criatura gigantesca. E segundo a princesa era um elemental. Uma criatura capaz de dar a vida e também a destruição. Então Hellboy iria pegar os seus brinquedinhos. Ele tinha uma arma chamada Big Baby. Que era um lança-granadas poderoso. E antes de enfrentar a criatura, Hellboy ainda salvou um bebê. Só que a criatura colossal realmente era poderosa. Estava destruindo tudo pela cidade. Então Hellboy escalou o leteiro de um hotel. E segundo o agente Krauss, ele tinha que atirar no gânglio da criatura. E para Hellboy entender, era na cabeça do elemental. Então com a manobra bem arriscada e louca, jogou o bebê para cima. Carregou sua Big Baby e resgatou o bebê. Atirou várias vezes no elemental desestabilizando a criatura. Que sem forças percebeu que ela estava apenas se defendendo em um mundo novo. Nesse momento, o príncipe Noada apareceu. Dizendo que aquela criatura era o último da sua espécie. Assim como eles dois. E se ele matasse, nunca mais o mundo veria uma criatura magnífica como aquela. E talvez Hellboy tinha mais a ver com eles do que com os humanos. E teria que fazer sua escolha. Só que ele não tinha muito o que fazer. A criatura estava se levantando. E para salvar as pessoas por ali, teve que atirar na cabeça do elemental. No qual o seu sangue correu crescendo uma grande floresta. E sua cabeça se abriu em uma grande flor. O último deus da floresta estava morto. E com isso, o Hellboy começou a perceber que talvez o príncipe estava falando a verdade. Pois tentando salvar aquele bebê, foi taxado como um monstro. E não entenderam que ele estava ali apenas para ajudar. Deixando Liz irritada, mas voltaram para o departamento. Assim Liz precisava pensar um pouco sozinha. E deu um tempo do departamento indo embora. Já Abe começou a mostrar interesse pela princesa. Já que ele nunca tinha conhecido uma pessoa como ela. E ela por sua vez também nunca tinha conhecido alguém como Abe. No entanto, ela estar ali era muito perigoso. E depois do banho, o Hellboy começou a ter uma discussão com o agente Klaus. Pois o agente sabia muito bem a fraqueza. O seu temperamento que o deixava fraco. Então nesse momento, ele deu foi um belo soco no agente Klaus. Quebrando o vidro de proteção do seu capacete. E todo o gás que o mantinha vivo vazou. Deu a impressão que Hellboy tinha matado o agente Klaus. Mas na verdade, ele ainda estava vivo dentro dos armários do departamento. E acreditem, foi com as portas dos armários que deu uma bela surra em Hellboy. Provando que poderia sim ganhar uma luta dele. E depois se revelando em um espectro de fumaça. O agente Klaus então, não morria tão fácil assim. O vermelho então, depois foi beber cerveja com Abe na biblioteca. Descobrindo que ele tinha se apaixonado pela princesa. E ficaram ali cantando músicas românticas. No entanto, o príncipe Noada já tinha chegado na agência. E sabia da localização por causa do forte elo que tinha com sua irmã. A princesa tentou queimar o mapa e esconder a última peça da coroa. Para que seu irmão não encontrasse. Enquanto isso, o vermelho e o azul estavam bêbados, só falando as neiras. E o príncipe Noada acabou chegando na biblioteca. No entanto, queimar o pergaminho não serviu de nada. Pois era o cilindro que revelava a localização do exército dourado. Seu irmão também sabia que ela tinha escondido a outra parte da coroa em um livro azul. Só que para ele não saber, foi mais rápida e apertou o alarme. Os agentes encontraram o príncipe na biblioteca. Mas se ele fosse ferido, a princesa também seria. Hellboy então começou a travar uma luta contra ele. Mesmo estando meio bêbado. E se o príncipe quisesse, feri-lo conseguia a qualquer momento. Só que estava apenas batendo ao Hellboy. Para que sua irmã revelasse onde estava a outra parte da coroa. Que em resumo, assim que Elisa apareceu. O príncipe cravou a ponta da lança próxima ao coração de Hellboy. E agora veria se o demônio era mortal ou não. Desmaiando o demônio vermelho na sequência. Aquilo era uma chantagem para Abe encontrar a outra parte da coroa e levar até ele. E assim Hellboy sobreviveria. Fugindo com sua irmã da agência naquele momento. O problema é que a ponta daquela lança era mágica. E cada vez mais que se aproximasse ou tentasse tirar. Mais ela era cravada chegando próximo ao coração de Hellboy. A única solução era ir atrás do príncipe Noada para ele retirar. E Abe lembrando do versículo que a princesa recitou. Encontrou a outra parte da coroa. A localização segundo o cilindro. Daria na Irlanda do Norte em um local chamado a trilha do gigante. E lá encontrariam o portal para Baltimore. E tanto as ordens de Austin não eram para entregar a outra parte da coroa. Mesmo sabendo que Hellboy poderia morrer. Era para um bem maior. Pois não poderiam permitir que o exército dourado voltasse à vida. Então Abe vendo o sofrimento de Liz não entregou a última parte da coroa para o agente Tom. Apenas escondendo. E nessa então Liz e Abe iriam até a Irlanda do Norte sem a autorização. E levariam Hellboy para ser salvo. Mas Johan Krauss também iria. Pois já foi humano um dia. E sabia da dor de Liz. Chegaram lá na localização da trilha do gigante. E lá a única coisa que encontraram foram um Goblin. Que sabia da passagem para a Terra das Sombras. Mas não levaria ninguém de graça. E o que ele queria em troca era justamente a ponta da lança que estava matando Hellboy. Mas como eles não poderiam tirar. Ele conhecia alguém que talvez podia. E assim dariam a ele na sequência. Soprando um apito. E assim despertou um troll gigante de pedra adormecido. Mostrando a entrada de uma cidade. Era a antiga e lendária cidade dos Goblins. Que criaram o exército dourado. Mas quando o exército foi aprisionado. Uma grande maldição caiu sobre aquela cidade. Porém onde iriam era o lugar de uma entidade poderosa. Que já estava esperando por Anung Unhamma e Elizabeth Sharma. Sabia muito bem o nome deles. Pois na verdade aquela criatura era a entidade da morte. E muitos invernos estavam esperando os dois. E ele poderia ser a razão da salvação da humanidade. Se Hellboy morresse naquele momento. Só que Liz queria que a morte o salvasse. Pois não sabia viver sem ele. No entanto teria um preço a ser pago. Porque no futuro seria aquele demônio que traria o caos e a destruição para toda a humanidade. E ela no momento certo seria a que mais sofreria com a sua escolha. Ela então escolheu salvar Hellboy ao invés da terra. E assim estava feito. A entidade retirou a ponta da lança. Agora só caberia a ela dar um motivo para Hellboy viver. Então o que ela fez foi contar ao Vermelho que ele seria pai. E assim Hellboy voltou à vida. Dona que bacana. Então finalmente subiram ao palácio onde o príncipe e a princesa estavam. No entanto o acordo foi feito com Abe. Pois ele apaixonado mais do que nunca queria salvar a princesa. Claro que para isso ele teria que dar a última parte da coroa ao príncipe Noa. E assim ele montou a coroa em sua mão. E pôs na sua cabeça. E como ninguém o desafiou. As engrenagens por ali começaram a rodar. Com isso o exército dourado finalmente foi acordado. E 70 vezes 70 soldados estavam ao comando do príncipe Noada. Que já deu a ordem para matar Hellboy. Que começou a travar uma luta com eles. Que com sua arma foi conseguindo matar alguns. Que até para o Hellboy nem estava tão difícil assim. O agente Krauss também deu uma ajuda. Com o seu poder tomou conta de um dos soldados. E juntos acaparam com os soldados do exército dourado. Que subiram no palácio. O lance que essa luta até poderia parecer fácil. Mas o exército dourado é imortal. Mesmo sendo destruído. Eles retornavam a vida. E era mais difícil do que Hellboy imaginava. Então Hellboy teve outra ideia. Desafiar o príncipe Noada. Pelo controle do exército dourado. E como ele era Anung Un Ramah. O filho do anjo caído. Era da realeza. E poderia ter direito ao desafio. Só que se ele tivesse êxodo. Não poderia matar o príncipe Noada. Se não assim a princesa também morreria. O príncipe jogou a ele uma lança. E o desafio começou. Que apesar do príncipe ser muito habilidoso. Hellboy o demônio vermelho. Também não ficava para trás. Seguindo até ferir o braço do príncipe. Consequentemente sangrando o braço da princesa. O príncipe então levou a luta para as engrenagens. E mesmo Hellboy perdendo sua arma. Ainda era cheio dos truques. E não iria desistir da luta contra o príncipe. Foi pelas engrenagens que saiu nas suas costas. Agarrando o pescoço do príncipe o jogou. E assim com sua lança. Tinha ganhado a batalha. Porém não o matou. Apenas arrancou a coroa de sua cabeça. E estava contente de ter vencido. Porém o príncipe Noada era traiçoeiro. E assim que o demônio virou as costas. Ele iria apunhalá-lo. Só que foi salvo pelo elo de sua irmã. Que furou o próprio coração. Matando assim o príncipe. E em seus últimos suspiros. Disse a Hellboy. Que os humanos um dia se cansariam dele. E o caos não teria como ser evitado. Criaturas como eles morrendo. Deixariam o mundo mais pobre. E enquanto isso. Através da forte ligação psíquica. A princesa Noada revelou os sentimentos que também tinha por Abe. O príncipe caminhando se despedaçou. E a princesa feito estátua. Morreu nos braços de Abe. Hellboy então tinha um exército dourado em suas mãos. Mas lhe sabia que aquele poder extremo era muito perigoso. Destruiu a coroa com suas mãos. E assim o exército dourado nunca mais poderia ser comandado. Finalmente saíram da cidade dos goblins. E como o agente Tom Mane estava irritado com eles. Todo mundo por ali pediu demissão. E para finalizar os planos de pai de Hellboy. Eram duplos. Pois Liz estava esperando os gêmeos. Terminando assim Hellboy e o exército dourado. Filme lá de 2008. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu é nóis. Fui. Tchau.